Chorar Talvez Fora maior A minha mágoa No entanto Não tenho Uma gota D'água Para A brantura Vir para Minha desventura Se aos céus Chegasse Um grito Doloriro Que sai Dos lábios Meus neste momento Teu nome Eu lançaria Imensidade Nas asas Brancas Da saudade Na Minha tepidez Do pensamento A minha alma Tão esquiva Vive agora Pensativa Meu tormento A ocultar Minhas mágoas Eu descanto Mesmo assim Eu sofro Tanto Sem ter pranto Pra chorar Meiga Meiga lua Que interpretas As tristezas Dos poetas Vem ajudar Me a compor Amor Minha triste Velopeia Tão cheia Desta odisseia Que enveneno Meu Amor Amor Alem Teve Tià Tão Teve 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 Obrigado.